Em espaço de 30 hectares, o Centro Piloto Agroecológico do Quantcubango tem um jango para encontros entre técnicos agrários e agricultores, áreas para serviços administrativos e duas residências para os técnicos. Existe também um armazém para a comercialização de tudo que será produzido num perímetro de 20 hectares. Ao cortar a fita, a Ministra do Ambiente, Fátima Jardim, disse que o projeto é o casamento perfeito entre a agricultura e a ecologia, uma vez que os técnicos vão prestar assistência aos agricultores para a redução da utilização de agrotóxicos na produção de alimentos para o fomento da economia verde. Aqui vamos preservar os nossos ecossistemas, vamos também valorizar mais o nosso capital natural no que diz respeito à nossa biodocidade, não só de fauna como de flora. Vamos ter práticas agrícolas mais adequadas, como vimos, fizemos o sabão, mas aqui também temos uma visão do que é que a energia solar poderá contribuir para a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. A outra aposta do Centro Ecológico é a criação de peixe. Nos quatro tanques com oito metros de comprimento e seis de largura, estão os primeiros alvinos. Daqui a mais seis meses, seis, sete meses, temos cacuzes com cerca de meio quilo. E temos um tanque com cerca de mil bagres para também só desenvolver a sua reprodução. O centro vai produzir mensalmente cinco mil litros de adubo líquido e mil quilos de biogás para a cozinha. Usa-se esterco os animais, preferencialmente do boi ou da vaca, podemos assim dizer, e todo o resto de alimentos que se tem numa cozinha. E faz então a cria de composição para a produção de gás e não só, também produz adubo líquido. Se pretende fazermos uma agricultura biológica, aproveitando aqui as potencialidades e os recursos aqui das famílias. O governo do Quantco Banco acredita que o centro vai contribuir para aumentar o rendimento da agricultura familiar. Nós financiamos quatro centros, dentro dos quais o BIMB faz parte. O objetivo é promover boas práticas para a proteção ambiental e desenvolvimento sustentável no domínio da produção agrícola, a piscicultura e outras áreas de desenvolvimento social. Mas a verdade é uma mais-valia porque vamos criando um conjunto de infraestrutura em vários pontos da província, fundamentalmente porque está ligado ao ensino e ao ambiente. A construção do Centro Agroecológico do Quantco Banco foi financiada pelo Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação no quadro do Programa do Executivo de Fomento da Economia Verde.